Olá, bom dia, tudo bem? Tá começando o AgroMotor Brasil, esse programa que te deixa atualizado, antenado com as novidades das máquinas que se movem pelo agronegócio. Por aqui, mais novidades, hein, Paulo? A partir de agora, nós também estamos aí através da Claro TV e NET, através do canal 190. Que boa novidade! Vamos dar uma olhada na pauta do dia, que vai bem de encontro com essa boa notícia, né? Tá bem animada. Dá uma olhada! A McHale é nova no Brasil, mas já vem mostrando bons serviços no campo. Conheça agora sua linha de enfardadeiras. Na entrevista dessa semana, conheça um projeto que é considerado exemplo no mundo. É o sistema Campo Limpo. Estamos vivendo a menor taxa de juros dos últimos anos. Saiba mais sobre o panorama do financiamento agrícola do Brasil. Veja como serão as máquinas do campo no futuro. Já pega seu mate, seu tereré, o cafezinho, se ajeita na cadeira e se prepara que o Agromotor Brasil está apenas começando. O quanto você tem investido na sua propriedade? Já reparou que a taxa de juros tem sido a menor dos últimos anos? Além disso também, Paulo, tem mudado o perfil do produtor que pede empréstimo ao banco. Novos tempos, novos sistemas. Vivemos um novo momento no agronegócio onde os recursos já não são mais o maior problema do setor. O lançamento do LCA, letra de crédito do agronegócio, transformou o mercado e houve uma série de evoluções em termos de financiamentos. O crédito rural, no futuro, estará mais direcionado para o pequeno e médio produtor. E as grandes empresas se voltarão para o mercado de capital. Por isso, o recurso não é o problema hoje para o mercado. Aliás, estamos vivendo a menor taxa de juros agrícolas do país. O campo está cada vez mais profissional. O campo está cada vez mais profissional. O campo está cada vez mais profissional. De academia, ele não é vendedor. O campo está cada vez mais profissional e noutro daão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daqui a pouco você vai conhecer aqui no Agromotor Brasil as máquinas que vão estar no campo no futuro bem próximo. Elane, a gente vive falando que o futuro já chegou, né? De fato, as máquinas que nos cercam estão cada vez mais modernas. Parece até que tem vida própria. E você já parou para pensar como serão as máquinas do campo daqui a algumas décadas? Dá só uma olhada na matéria. Vamos tentar te ajudar nesse exercício de projeção do tempo. Com os automóveis é mais fácil, já que muitos deles já rodam por aí, proporcionando muito conforto e comodidade. E, claro, aquela direção autônoma. Eles ainda não voam, como no famoso desenho animado dos Epsons, mas já contam com muita tecnologia. Dentre os caminhões, a história é parecida. Já mostramos, inclusive, alguns deles aqui no Agromotor. E você pode rever essa matéria em nosso canal do YouTube. Também apresentamos máquinas, como o trator movido a biometano da New Holland. Além de um desenho muito moderno, ainda adota soluções avançadas de automação e conectividade para facilitar a sua operação e aumentar a produtividade. Além disso, é movido a biometano, tecnologia de combustível mais em conta para o produtor, que pode produzir esse gás em biodigestores a partir de resíduos da sua própria fazenda. Embora os tratores completamente autônomos ainda não tenham sido aprovados para uso no campo, isso não impede os fabricantes de desenvolvê-los. Vamos começar nossa viagem para o futuro pelo Autonomous Tractor Concept, da Casey. Lançado em 2016, ele usa muitos recursos já adotados pelo gigante Google em seus veículos autônomos. Com precisão de 2,5 cm em linhas paralelas, evita esmagamento de mudas e utiliza a área sobreposta nas passagens da máquina. Mais economia. Seu desenho é realmente muito futurista e não há lugar para o condutor. Todo o controle é feito por um operador à distância, atrás de um computador. O Autonomous pode trabalhar com diversos tipos de implemento e associado a outras máquinas no campo. Dessa forma, a transição para a operação autônoma pode ser feita gradualmente. Outro que já anda sozinho é o T8 Blue Power. Com um desenho um pouco mais convencional, mas ainda assim bem moderno, pode ser totalmente controlado à distância. Fator importante também é que sua operação é praticamente ininterrupta. A máquina avança à noite adentro, executando o serviço com toda a precisão que a nova era da agricultura necessita. Nesse caso, a economia com o operador também conta para melhorar o lucro gerado pela máquina. Ainda há outras máquinas que ainda são apenas projetos, como essas da Hyundai usadas na construção. Nessas imagens podemos perceber a mobilidade e a versatilidade delas. Quem também impressiona pelo seu desenho ousado é o Yamaha YT-01 Concept. Esse trator mais parece uma Ferrari do campo. Cada detalhe inspira luxo e sofisticação. Máquina que certamente o dono da fazenda vai querer dar uma voltinha. Essas máquinas estão mais perto de ganhar os nossos campos do que você imagina. Mudando o cenário atual e colocando o homem de vez atrás dos computadores e mais longe dos volantes dos tratores. ajudando a melhorar a vida dos produtores e criando condições mais sustentáveis e econômicas na hora de produzir. Elen, eu não sei você, mas eu viajei no futuro com essa matéria. Como serão as máquinas que estarão no nosso campo daqui a alguns anos? É, eu me lembrei na hora do desenho dos Jetsons. Pois é, com essa matéria está na hora da gente desligar os motores aqui no nosso programa. E para você que nos acompanhou desde o início, muito obrigada pela sua audiência. E lembrando, se você perder alguma matéria ou quer compartilhar com os amigos, é muito fácil. Nós estamos presentes também nas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram e também tem no canal no YouTube. E agora também na Claro TV e na NET, canal 190. É isso aí, pessoal. Tenha um dia super abençoado e até o nosso próximo encontro aqui no Agromotor Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho